Música Cláudio Velasco se apresentando para mais um passo a passo Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite Pois bem gente, vamos aí mais um passo a passo O que acontece? Aquela minha amiga que vocês não conhecem, mas sabem que ela existe, né? Aquela amiga fantasma minha, aquela minha vizinha, me pediu para eu fazer aquele protetor de forno E aquele outro que a gente coloca em cima do forno Então eu vi um tecido lindo, achei que ia ficar, pô, maravilhoso, eu amo preto e branco, né? Dá para notar, tem um gatinho preto e branco aí atrás, né? Pois é, então o que acontece? Eu comprei um tecido, tecido da Círculo, que é um tecido caro Já sabia como é que eu ia fazer, já estava tudo na minha cabeça, já tudo direitinho Então eu cheguei em casa, peguei o pano, botei para lavar, ai nunca contei para vocês Gente, eu boto de molho todos os tecidos que eu compro, tá? Para quê? Se ele tiver que sangrar, ele sangra, tá? E se ele tiver que encolher, ele já encolhe Então eu deixo ele de molho e depois eu estendo ele, quando seca eu passo ele direitinho Então o que aconteceu com esse tecido? Fiz normalmente, o seu tecido preto e branco, falei, não vai soltar tinta, né? Taquei dentro da água, tá? Deixei, tá? Depois eu peguei e fui, estendi Quando eu fui, gente, passar... Ai, que tristeza Nossa, vou mostrar para vocês, olha Olha o que aconteceu com o meu tecido Ele morrou todo de vermelho, sabe essas gravatinhas que tem aqui? Manchou tudo Nossa, manchou tudo, tudo, tudo Eu fiquei sem pai nem mãe, olha Sem pai nem mãe, eu fiquei aqui Manchadinho, olha Tá vendo o vermelho? Manchou tudo Ai, o que eu fiz? Gente Preciso que escolheram o bonito para fazer, né? Olha, que lindo Cheio de pinguim Olha É, mas todo manchadinho, ninguém merece, todo manchadinho Ai, o que eu resolvi fazer? Não vou perder o tecido? Como vocês podem ver, ó Tá tudo recortado Recortei tudo Recortei tudo Peguei um termocolante, colei atrás Falei, eu vou fazer uma montagem E foi o que eu fiz, gente Aquele protetor de forno Né? Como já estava tudo na minha cabeça Né? Então Eu só tinha que achar o tecido de baixo Então, olha O que eu fiz? Não ficou lindo? Olha Olha o pinguizinho O iguzinho Tá vendo? Né? Então ficou assim, ó Quiltei Tá? Quiltei aqui embaixo Botei a R1 Aqui é a R1, né? R2 não A R1 E fiz esses apliques aqui naquele meu pontinho Que vocês já conhecem, né? Aquele pontinhozinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Aqui naquele meu pontinho Botei umas florezinhas também Naquele outro pontinho Que eu faço, ó Pequenininho E ficou esse amorzinho Aqui embaixo é um bege Tá? Um bege bem clarinho Pra sobressair Né? A... Os desenhos Né? Então Esse protetor aqui do forno Fiz de acordo com o meu forno Tá? É... Ficou assim Ficou muito fofo, né? Nunca... Nunca havia feito Pessoal Primeira vez que eu fiz Então o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer aquele pra cima É... Do meu fogão Tá? É... Também nunca fiz Vai ser a primeira vez que eu faço Então Nós vamos fazer juntos Eu já recortei alguns Ó Alguns daquele tecido, né? Que manchou todo Já recortei Não sei se vou usar tudo Tá? Ou se eu vou ter que depois mudar alguma coisa Não sei Tá? Mas já fiz uns recortes aqui Já coloquei o papel termocolante Gente, se vocês quiserem Podem fazer com filme Aí não precisa fazer caseado Tá? Precisa fazer caseado Precisa fazer ponto bordado Precisa fazer nada Mas como eu disse pra vocês Eu acho que fica mais bonito E um trabalho Mais delicado Né? Então Temos que fazer tudo igualzinho Né? Esse todo tecido que eu usei É da Círculo Tá? Tricoline 100% algodão Da Círculo Então Como é que nós vamos fazer Começar a fazer? O que eu calculei aqui De acordo com o meu Com o meu fogão É o seguinte Nós vamos precisar De um tecido principal Tá? Ó Um tecido principal De 40 por 40 Tá? Isso aqui é de acordo Com o meu forno Com o meu fogão Tá? O de vocês Pode ser que seja maior ou menor É um de quatro bocas Comum Não é nada de cinco bocas Né? Aqueles fogões grandões É um trivial Tá? Se o seu fogão for um trivial Pode fazer essa metragem Que eu vou dar pra vocês Tá? Aí nós vamos precisar De três faixas Tá? Sendo duas faixas De sete por quarenta Tá? Uma faixa De sete Por cinquenta e quatro Tá? Eu corto sempre sobrando um pouquinho Tá? Porque pra depois a gente Eu vejo lá Tá? E uma outra Tá? Faixa De cinquenta e seis Por vinte e sete Tá? Porque é a partezinha Que vai embaixo da tampa Não tem a mínima ideia Como é que eu vou fazer isso Nós vamos fazer junto Tá? Eu fiz ideias macabras Quem merece? Ai, gente Tá? Então o que nós vamos fazer Aqui agora? Vamos lá Ao primeiro passo a passo Aqui As faixazinhas, gente As duas de quarenta Né? De comprimento Nós vamos colocar Na lateral Ó Uma na lateral de cá Tá? E uma na lateral de cá Se vocês prestarem bem atenção Isso aqui Tá? Tanto faz ser assim Ser assim Porque tanto tem Palavras escritas nesse sentido Como tem palavras escritas Nesse sentido Então Graças a Deus Tanto faz Precisamos ficar preocupados Com isso Tá? Nós vamos colocar De forma Tá? Direito com direito Ó Direito com direito Nós vamos passar Uma costura aqui De um pé de máquina E aqui também Direito com direito Aí Já passei a costura Ó Agora que nós vamos fazer Abrir essa costura E bater Aqui com o ferro Tá? Dos dois lados Ó Costura batidinha Ó Direitinho O que nós vamos fazer Agora? Vamos refilar Isso aqui Ó Aparelhando com essa Aqui Tá? Essa aqui É que tá certinha Ó Nós vamos cortar Aqui Um lado Refilado Agora vamos refilar Esse outro aqui Ó Ó Ó Ó Aqui Certo? Depois que a gente refilou Vamos pegar aquele Maiorzinho Estreito Tá? E colocar aqui Na parte de cima Ó Tá vendo? Ele é maior Ó Vocês podem notar? Ó Ele é maior Pra depois a gente Refilar de novo Tá? Você corta certinho Depois Já viu Dançou Então ó Direito com direito Tá? Direito com direito Alfineta tudo direitinho Costurado direitinho Tá? Passou Ó Tanto um lado Quanto o outro Tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa Bater essa costura aqui E refilar Batida, postura Tudo direitinho Tá? Você tem que passar Tanto desse lado Quanto desse Tá? Senão aqui Fica enrugadinho Agora vamos refilar aqui Ó Refilar essa parte aqui Ó Seguindo a reta aqui Ó Seguindo essa reta aqui Ó E o outro lado Seguindo a mesma reta aqui Ó Pronto Três lados já pronto Ó Agora vamos pro último aqui Porque esse aqui é a parte Que a gente vai colocar aqui E ela vai dar uma volta Pra prender embaixo Né? Embaixo do Da tampa do fogão Vamos lá Direito com direito Gente, ó Maior Pregar aqui Direito com direito Já coloquei, ó Já batia O ferro Tá? Agora nós vamos Acertar As laterais Tá? Vamos acertar Por essa aqui, ó Um lado feito Pronto Ó Meio doido, né? O que nós vamos fazer aqui agora, gente? Agora nós vamos colocar A manta Muita gente faz sem manta Essa parte de cima do Do fogão Tá? Se você quiser fazer Você pode fazer Não tem problema nenhum Mas eu vou arriscar De fazer Pra ficar assim, ó Mais encorpadinho Tá? Porque eu vou Quiltar Aquele negócio todo Então Eu vou usar a manta Tá? Se a pessoa não quiser Não tem problema Esses passos Que eu vou fazer Tudo aqui Você pula De colocar a manta De quiltar E você pula Só passa Pra aplicação Tá? Então vamos lá Vou usar a R1 Tá? Porque Eu vou fazer Igual essa aqui, ó A R1 A parte de trás Ela fica solta, ó Tá? Não fica presa, não Nem é quiltada Porque se eu fizesse Com a R2 Eu ia ter que passar Um viés aqui Em volta Pra fechar Esse aqui Não foi o caso Eu só bati A costura Eu desvirei Botei direito Com direito Desvirei Tá? E bati uma costurazinha Mas podem fazer Também com a R2 E quiltar tudo De uma vez só Tá? A manta, gente Vocês sempre cortem Um pouquinho maior Ok? Se a pessoa não quiser Também que fique muito encorpado Pode fazer com a entretela Tá? Aqui é uma entretela Com cola Ok? Não tem problema nenhum não Então você tem várias formas De você fazer isso aqui Não necessariamente precisa ser Da forma que eu tô fazendo Gente, tenha sempre uma tesoura Pra você cortar cada coisa Tá? Tesoura que corta tecido Não é tesoura que corta manta Hein? Senão você segue As suas tesouras todas Ok? Pessoal Não deixa de se cadastrar Não deixa de me seguir Nem dar um like Se você gostou Compartilhar Tá? Ó Já cortei Agora Esse lado aqui É o lado da cola Esse lado aqui Não tem cola Lado da cola Lado do avesso Do tecido Nós vamos Passar Vamos lá Vou passar aqui em cima mesmo Pra vocês verem Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Você vai olhando Que ela vai esticando Ó Ó Tá Ó Centro do meio Gente Pras laterais Tá? Ok Agora O que nós vamos fazer Gente? Nós vamos Quiltar Isso aqui Vou quiltar No mesmo sentido Que eu quiltei É a outra Tá? Aqui ó Que eu tenho No sentido Da diagonal Uma ponta Pra outra ponta Tá? Fiz as listas De 5 e 5 Largura de 5 e 5 Que fica mais fácil A marcação Pra ele poder Ficar assim Ó Bonitinho Tá? E ao mesmo tempo Você prende A manta No tecido Gente Aqui você tem Que usar Aquela canetinha Tá? Que apaga Que apaga Com ferro quente Ó Como eu fiz aqui Ó Eu quitei Tudo na mesma cor Até aqui Eu quitei No bege Tá? Eu não quiltei Aqui no preto Nem no branco Eu quitei No bege Continuei Seguindo Canetinha Acabando a carga Aqui como é preto No preto Não irá aparecer É o lápis De costura mesmo Depois que você fez Nessa diagonal Você faz tudo Igualzinha Na outra Diagonal Ok? Bem Já fiz uma refilada Aqui Tá? Pode ser que eu tenha Que refilar depois Alguma coisa Porque conforme Eu vou bordar aqui Esse tecido Ele pode puxar Então se ele puxar Eu vou ter que dar Uma refilada Tá? Se vocês forem Fazer só a colagem Aí Essa refilagem Já que vocês fez Tá perfeita Tá bom? Então eu fiz Essa montagem Aqui ó Ó Tô Aqui Tá vendo? Meus pecinhos Meus pecinhos Meus pecinhos Aí Agora vou tirar O papel Adesivo Né? E aí pessoal Ó Já fiz a minha montagem Já refilei Já fiz a minha montagem Ó Como é que ficou Tá? Pode ser que eu Use mais uma florzinha Aqui Tá? Mais Mais ou menos isso Tá bom? Agora eu vou Passar o meu pontinho E depois que estiver pronto Eu volto pra falar com vocês Como é que ficou tudo bonitinho Aqui pessoal Já passei Ó Já passei o pontinho Todo Ó Tá? Agora o que eu vou fazer O forro daqui de trás Tá? Vou medir isso aqui E cortar O forro daqui de trás Quanto deu isso aqui Ó Tá dando 51 52 Por Aqui vai ter que ser Ficamétrica A régua é pequena 52 Por 71 Forro já cortado Tá? Deu 51 Por 71 Tá? É O que que aconteceu? Eu fui medir lá no meu forno No meu forno não Na tampa do fogão E ficou na medida certinha Certinha, certinha, certinha Aí o que que acontece? Nessa parte aqui Que a gente vai ter que dobrar Dobrar ela Pra ela encaixar Né? Na Na tampa Ficou aqui Muito na beiradinha Então o que que eu vou fazer? Porque se eu fizer aqui também maior Essa parte aqui Vai ficar pra fora Da tampa de vidro Né? Então pra ela ficar Igual a essa aqui Né? Do jeito que eu fiz essa aqui Eu vou fazer esse fechamento Mesmo que tá aqui Tá? E vou colocar Duas presilhas Uma em cada lado Dessa aqui, ó Vou colocar uma presilha aqui Que na hora Que eu for fechar Assim Essa presilha aqui Vem e prende aqui em cima Aí fica tudo certinho Certo? É isso que eu vou fazer A presilha A presilha Vou fazer deste mesmo tamanho Pra ficar Quer dizer Mais curta Mas dessa mesma largura Tá? Essa largura aqui Foi 14 por 18 Tá? Vai ser 14 Mas não vai ser 18 Porque é só pra pegar Aqui, ó Ela vai pegar aqui Por dentro E fechar aqui Tá? Com Esses botõezinhos aqui, ó Tá? Esses botõezinhos aqui Então eu vou fazer As duas tirinhas Pra colocar aqui Porque eu tenho que Colocar essa tirinha Antes Tá vendo? Antes de colocar o forro Tá? Então eu vou fazer As tirinhas e já volto É isso aí, gente Tem que improvisar Você vai cortar Dois tecidos De 10 por 14 Tá? Aqui, ó 10 por 14 Dobrar ele Ó Você vai passar Dobrou Tá? Direito com direito Você vai fazer aqui Uma margem De 6 centímetros E vai marcar, ó Marquei aqui A margem De 6 centímetros Tá? Aí você vai dobrar Ele no meio De novo Assim Porque nós vamos fazer Esse biquinho aqui, ó Tá? Pra combinar Com o de baixo Que é combinar Com esse aqui Então nós vamos fazer Esse biquinho aqui Então tá Você pegou o tecido 10 por 14 Tá? Dobrou Ao meio Fez uma margem aqui De 6 centímetros Ó Aqui 5, 6 Passou uma linha Tá? O que você vai fazer agora? Você vai dobrar de novo No meio Ó Dobrou no meio De novo Vai pegar a tesoura Decortar tecido Ó Vai pegar aqui Nessa ponta E levar até Essa ponta aqui Ó Cortar daqui Até aqui Tá? Uma diagonal Por isso que a gente Marca ali Os 6 Ó Ó Ficou a pontinha Tá vendo? Nessa aqui Você vai fazer a mesma coisa Costurar Tudo isso aqui Inclusive Essa parte aqui Que tá fechada Tá? Porque se você der Um pé de máquina aqui E não der o pé de máquina aqui Esse bico vai ficar torto Tá? Então você tem que vir aqui Vai e volta aqui Pra não soltar Tá? Faz o biquinho aqui E desce Pronto, ó Usa Usa esse pedacinho aqui Pra você vir com a máquina aqui Aí você para bem aqui Na marcaçãozinha aqui Pra você fazer A diagonal aqui Aí quando descer aqui Você para de novo aqui Pra poder descer aqui Retinho Tá bom? Usa isso aqui como margem Aí o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos cortar os biquinhos Aqui, ó Tá? Vamos cortar essa lateral Tá? Bem rentinho aqui, ó Cortei bem rentinho aqui Pra abri-la Tá? Agora nós vamos desvirar Agora aqui Eu vou botar um pedacinho Aqui dentro de entretela Aqui, ó Ó Cortar aqui um pedacinho de entretela Por quê? Por causa do botão, tá? Porque o botão puxa e puxa Puxa pra lá, puxa pra cá Esse botão pode arrebentar o tecido Então vamos cortar aqui Mais ou menos Precisa ser do mesmo tamanho Não, entendeu? É uma coisa assim Mãos ou menos Mãos ou menos é ótimo, né? Ó Vou cortar aqui Fazer um bico aqui No olhômetro mesmo, gente Se ficou largo Vai diminuindo aos pouquinhos Sem problema, tá? Porque aí a gente vai bater o ferro aqui Pra entretela ficar aqui direitinho Não tem nenhum problema com o lado Que ela vai ficar não, tá, gente? Isso Aí, ó Nós vamos ter que prender aqui Daqui ela vai fazer aqui, ó E vai vir aqui E vamos fechar ela aqui, ó Certo? Dois centímetros Tá? Dois centímetros pra cá E dois centímetros pra cá Ó Certo? Aí quando a gente dobrar aqui, ó No forno Ou no forno Olha aí, ó No fogão Essa peçazinha vai vir Tum E pegar aqui em cima No outro botãozinho Que nós vamos colocar aqui Aí vai ficar Presinho direitinho Tá? Agora vamos no forno Direito com direito Gente, como isso aqui é preto Tem direito não Vamos lá Botar aqui certinho Tá? Não esquece da sua etiquetazinha Se você for Se você tem etiqueta, tá? Colocar aqui agora Como é que se coloca etiqueta, pessoal? Do mesmo jeito que se colocou Essa pecinha aqui, ó Essa pecinha aqui, ó Pelo lado de dentro Do tecido Se for assim, ó Tá? Que você dobra Igual a minha Ó Nome viradinho pra você Você vai colocar Simplesmente aqui, ó Tá? Quando você passar a costura Ela fica aqui Tá? Só isso Então vamos lá, ó Vamos ter que deixar Uma abertura Pra desvirarmos ela Então vamos deixar A abertura aqui Vamos costurar, ó Daqui Fazendo isso aqui Até aqui Um pezinho de máquina Tá bom? Ó Costuradinho Direitinho Já passei O zigue-zague Tá? Pra segurar Tudo Tá? Primeiro eu passei A costura Aí depois eu passei O zigue-zague, ó Tá? Agora eu vou cortar Os cantinhos Pra na hora de virar Dar uma dobra Direitinha Tá? Aqui nas pontinhas Pronto Agora vamos desvirar Nós vamos ter que Dar uma passada Tá? Pra Fixar bem Isso aqui Essas dobras Aqui todinhas E fechar Vamos fechar aqui, ó Ó Nós vamos bater aqui O ferro Fazendo um vincozinho Aqui Depois Vindo aqui Fazendo outro Vincozinho aqui Pra dentro Juntando essas Duas partezinhas Aqui, ó No ferro Tá? Aí depois que a gente Fez isso O que a gente vai fazer? Um acabamento Se não Não fica esse negócio Assim meio Né? Nós vamos passar Aqui uma costurinha Vou passar um pé de máquina Todinho aqui, ó E aí fica assim, ó Ó Tá vendo? Batidinha costura Ó Aqui embaixo que foi a emenda Ó Tá? Ó Aí ela fica assim, ó Retinha, ó Aqui ela tá meio flutuante, ó Porque não foi passada Tá? Costurinha passada Ó Toda extensão Aqui a parte de baixo, ó Fechadinha Tá? Ó Nada saindo Tudo fechadinho Bonitinho Bonitinho E agora nós temos um joguinho Ó É? De acordo com o meu fogão lá Tem que ser aqui, ó Bem aqui Primeiro temos que furar, ó Com essazinha aqui Aqui, vou botar aqui Ó Vaza 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 Tá? Agora você pega uma das partezinhas Coloca aqui Balancinho Esse aqui é de 10, tá, gente? Se quiserem saber o tamanho Esse aqui é de 10 10 milímetros Acredito que seja de milímetros Tá? Agora nesse de cá Mesma coisa Pronto Um lado já tá colocado Agora nós temos que colocar aqui Em cima desse aqui, ó Como eu sei que é nesse limite aqui, ó Porque eu já medi lá Então o que eu vou fazer? Vou botar aqui no limite E marcar aqui, ó Ó Porque eu vou ter que vazar Isso tudo aqui, ó Vazou Dá mais uma medidinha, ó Isso Pega o outro tamanho Esse aqui foi o pequenininho A gente pega agora o grandão Ó O balancinho E a mesma coisa que a gente fez lá A gente faz cá Muito práticozinho esses botões Fica bonitinho Ó Aí Agora do lado de cá Ó A parte de dentro vai ficar assim Ó A parte de dentro Quando você abrir a tampa do fogão Vai ficar essa parte aqui só Tá E essa aqui É a parte de cima Show, né Não se preocupa não Que eu vou botar a foto Do conjuntinho pra vocês Tá Pra ver como é que ficou Montadinho Ou boto a foto Ou boto Ou faço um filmezinho curto rápido Tá bom Aí, ó Mais um trabalho concluído Ó Aqui, gente Ó Tá vendo Quando eu passei a canetinha Agora eu passei o ferro Sumiu tudo, ó Não tem mais marca nenhuma Por causa da canetinha Certo? Mais um trabalho terminado, gente Espero que vocês tenham gostado Tá? É aquele negócio Que eu falei pra vocês Gente Nada se perde Tudo se transforma Meu tecido manchou Aí, o que que eu fiz? Recortei o tecido E fiz um aplique Não venha perder o tecido, né É Não deu aqui na lateral Porque teria que fechar aqui E ia ficar pequeno Poxa Fiz uma presilhazinha Agora fica belezinha Sem problema nenhum Tá vendo? É aquilo que eu falo pra vocês O fato de eu fazer junto com vocês Não me dá alternativa de De ter medida certa Mas desse jeito foi Tá? É Vamos improvisar Vamos, vamos, vamos Improvisar É Pra semana eu vou ver Se coloco mais alguma coisa Instrutiva pra vocês Tá bom? Que a última foi sobre O que você levar pra feira Tá? Quem não viu Acessa lá Tá? Porque tem lá Umas dicas Do que você deve levar Na sua primeira feira Como você deve organizar Sua barraca Essas coisas assim Espero que tenha Tenha sido legal Pra vocês Nos vemos Na próxima semana Tá bom? Posto esse vídeo Na segunda-feira No finalzinho da tarde Como é de praxe Não deixem de Compartilhar Ai, errei de novo Compartilhar Tá? Dá um like Diz se gostou Tá? Minha vinha em cima Tem outros vídeos aí Não só de De costura Mas De Outras coisas necessárias Pra vocês Tá? Cadastro-se Não deixem de se cadastrar De se inscrever No meu canal E de me acompanhar Tá bom? Um beijo Lindo No coração Lindo De Todos vocês Fui Tchau 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 Tchau